Oi gente, tudo bom com vocês? Bem vindas ao canal! E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente Eu fui garimpar em brechó Já faz um tempo que eu queria ir em brechó, bazar Comprar algumas coisinhas, gente Porque dá sim Tem uma fomiga passando bem, bem na lente Pra mostrar que dá sim pra comprar coisas legais, gastando pouco Existem alguns brechós que são mais chiques, assim E as peças são um pouco mais caras Porque é tudo arrumadinho, tudo separadinho Eu acho que vale a pena Só que esses brechós que eu fui É mais assim, barato Peças de um, dois, três reais Você tem que garimpar mesmo, fuçar e achar alguma coisa boa Mas eu sempre acho quando eu vou Procuro bastante pra poder conseguir achar coisas boas que valem a pena Essa fomiga tá me incomodando Assim, foi muito despretensioso Eu não sabia que eu ia gravar Eu não sabia nem que eu ia em brechó Tanto que eu nem levei minha câmera Eu gravei até com o celular mesmo O endereço dos dois Nós vamos estar aqui embaixo Na verdade o primeiro foi um brechó E no outro foi um bazar Vão estar aqui na descrição Caso você seja de Belfort Roche, gente Porque os dois ficam aqui em Belfort Roche Onde eu moro O primeiro brechó que eu fui Eu já tinha ido nele Fiquei em frente de onde eu fazia curso de moda E de vez em quando eu ia nesse brechó Pra comprar algumas coisinhas Passei lá perto hoje E decidi entrar lá E o segundo era um bazar beneficente É o projeto de uma igreja católica Faz esse bazar sempre Para arrecadar fundos Pra tirar crianças da rua Fazem uma tarde lá Pra as crianças não ficarem na rua Sabe? Eu acho muito legal você Comprar coisas em bazar beneficentes Porque você vai estar ajudando o próximo Gente, eu vim garimpar E eu vou mostrar pra vocês Algumas coisas que eu vou achar por aqui Ele é bem grande, olha Tem bastante coisa Como vocês podem ver Ele tem que fuçar Pra achar as coisas, né Nessa parte aqui Eu achei algumas coisas bem legais Que eu vou mostrar pra vocês depois Eu procurei alguns casacos Daí, olha esse, gente Eu achei lindo Gola bem alta Tem esse aqui também Gostei da estampa E a gola alta também, gente Parece ser bem quentinho, né Esse aqui separa porque Talvez eu leve O que você vai levar? Talvez Gente, esse daqui também eu adorei Ele é bem grandão Bem largo, sabe? Tem dois bolsinhos E é meio que de amarrar Gente, tem boné Eu achei uma viseira Maravilhosa da Nike ali, gente Que eu vou mostrar pra vocês depois Parte de cima também Sutiã Biquíni Nesse cestinho Aqui é a parte mais social, né Eu queria uma camisa branca social Essa daqui eu achei bem bonita Aqui, gente Tem vários shorts Esse vestidinho aqui eu também gostei Gostei da estampa dele Gente, pra quem gosta de bermuda Bem destroyed, olha E ela parece que tá bem novinha O vestidinho eu amei, gente A estampa dele é bem larguinha Parece ser mid E tem um cintinho aqui, ó Pra cintura Gente, agora eu vim garimpar em um bazar Que esse bazar aqui eu sempre passo em frente Fico de olho, sabe? Então decidi dar uma paradinha aqui também Ele é pequenininho Mas é muito arrumadinho, gente Tudo muito bonitinho Vou mostrar algumas coisas pra vocês agora Olha, gente Tem muita calça jeans Muita opção legal Olha, tem saias mais sociais E tipo jeans também Essa blusinha aqui, ó Rosa Muito fofinha 3 reais Dá pra mostrar muito bem Mas ela é muito bonitinha Forever 21, cara Por 5 reais uma calça Gente, é claro que eu tinha que filmar pra vocês, né? Ai, adorei Meu Deus Olha esse casaco Muito patricinha de Beverly Hills Ele é amarelo Aquele xadrez que tá super em tendência Tem um zíper aqui E eu estou apaixonada Sério Só tem ombreira, né? Teria que tirar Mas não sei Tô em dúvida Achei essa blusa aqui Que eu não sei se é blusa ou vestido Mas eu adorei essa parte aqui, olha Achei bem bonito Acabei de chegar em casa E olha só o tanto de coisa que eu comprei Com 50 reais, gente Eu gastei 50 reais, se eu não me engano E, tipo, com 50 reais eu compraria o quê? Uma blusa só, no momento Então agora eu vou mostrar pra vocês Tudinho que eu comprei No primeiro brechó Eu comprei essa viseira aqui Que é da Nike Como vocês podem ver Eu acho que é realmente da Nike, gente Olha só Porque tem até um negocinho aqui Não sei Tava louca, gente Atrás de uma viseira E eu achei essa E foi apenas 1 real, gente Uma goleta, hein? 1 realzinho Vai dar pra tirar umas fotos bem legais, sabe? Comprei esse outro boné também Que é preto Gente, como é que eu vou usar a boné, né? Não sei, queridos Mas em foto eu acho que vai ficar legal Foi 1 real também, se eu não me engano Comprei essa blusinha aqui de tricô Que é dessa marca aqui, ó Folic Tricô E eu achei ela bem basiquinha Muito bonitinha Eu adoro blusa de tricôzinho assim, gente Eu acho muito fofo Foi apenas 3 reais Comprei também, gente Essa calça aqui E eu achei ela muito bonita Porque tem esses dois zíperes aqui do lado Eu acho que ela é da Zara Porque tá escrito Zara Basic Daniel E é da Turquia, gente Sério Tá tudo escrito em inglês Então eu acho que realmente não é daqui Porque não tem nem o número do Brasil Nossa, gente Deve ter história essa calça, né? Foi 5 reais Também comprei essa blusa aqui Gente, vermelha, básica Porque eu tô numa fase de vermelho Que eu tô adorando tudo vermelho Ela foi 2 reais, gente Aqui tá sem a etiqueta Mas não tem problema Porque não vai aparecer, né, queridos? Comprei também, gente Esse jaquetão Que parece uma parca Eu achei ele muito, muito lindo E é dessa marca aqui Dania Rank É bem largona Isso foi 8 reais Mas eu acho que valeu super a pena Porque a gente encontra em nenhum lugar Que ela pudesse por 8 reais, né? Também comprei esse casaquinho aqui, gente Porque a estampa me ganhou E eu achei ele muito bonitinho também A manga é assim, olha E ele foi 4 reais Agora no bazar Eu comprei essa saia aqui Foca nessa saia, cara Ela é midi de botão Toda de botão na frente E aqui do lado Esse bordado, gente Dos dois lados Cara, ela é muito linda, gente E eu paguei apenas 10 reais Tudo bem que ela não é super barata, gente Mas da onde que você encontra uma saia dessa Por 10 reais? Eu não encontro por menos de 60 Nas lojas Foi realmente um achado essa saia Eu comprei essa outra saia aqui também E ficou larga em mim, infelizmente Mas eu vou mandar a costureira apertar Achei ela muito linda Vai super bem no corpo Foi 4 reais Também comprei esse shortinho aqui, gente Que é uma graça Parece que tá super novinho Foi 4 reais Ele é destroyed É ligadinho E aqui tem vários spikes Também um achado Eu comprei essa calça aqui Que ela é da Forever 21 Por apenas 5 reais O ruim dela que eu achei É porque ela não tem cintura alta Ela tem cintura bem, bem baixa mesmo Mas eu acho que vai ficar lindo Com uma camiseta mais comprida Tudo mais E por último, gente A minha mãe comprou também Algumas coisinhas pra ela Que ela viu lá Essa calça moletom aqui, gente Pra ficar em casa mesmo Que foi apenas 1 real Que a moça cobrou Essa blusa aqui De frio Que foi 2 reais, eu acho E essa saia aqui Ela foi 4 reais Então foi isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de comentar aqui embaixo Se você quer que eu traga mais vídeos Desse tipo aqui no canal De garimpão do embrechó Não esquece de deixar seu like aqui embaixo Se você gostou desse vídeo E não sai desse vídeo aqui Sem se inscrever no canal, gente E ativa as notificações Pra todos os meus vídeos novos Irem pra vocês Beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau